Olá, seja muito bem-vindo você a mais uma aventura, eu sou Renato Moreira RM, Caçadores de Lendas Sobrenatural. E hoje estamos aqui então, nesta escola antiga, abandonada no meio da estrada. Você que não ainda é inscrito neste canal, já se inscreva, compartilhe e ative o sino de notificação que está aparecendo aqui do lado. Você é sempre bem-vindo aqui neste canal, beleza? Então vamos mostrar um pouco deste lugar para você. Acompanhe a nós! Então galera, este aqui não é muito grande, mas é um lugar excelente, uma escola antiga, uma coisa histórica bem mesmo. Porque, como antigamente não tinha muitas pessoas que moravam nas roças e tal, então eram poucos alunos que vinham. Então eu acho que eles faziam uma escola mais pequena para dar aula para as pessoas próximas à escola. Então a gente, vamos entrar aqui dentro para mostrar para vocês como é que era esta escola. Aqui, para vocês verem, era, você pode falar que era uma cantina, né? Tem um fogão de lenha, é como vocês podem ver. Nem fogão não existia ainda na época. É, não existia fogão na época, é verdade. Então, né? É, ali mais na frente ali é a sala, né? E, olha aí como vocês podem ver. Tem um quadro negro aí, olha aí, né? A luz, quando os professores vinham dar aula e tal. E, então esse aqui foi indo, indo e não teve o uso desse local mais e foi deixado aí, esquecido, né? Então, com o tempo foi acabando, né? Está acabando, né? Com o tempo, né? Para vocês verem as janelas, né? Como é antiga, né? Os tamanhos delas, né? Como vocês podem ver. Então é isso aí, galerinha, né? Esse local aqui, esse lado aqui se chama Altinho, né? E, galera, então é isso aí. Vou ali de fora para mostrar para vocês. Os banheiros. Os banheiros antigos, né? Que tem ali também. Não, o banheiro não foi privado. É, foi a privada que já está se deteriorando. Ele tem um ali, olha. Cuidado isso. É um arame, meu. É um arame farpado ainda. E os pôr-do-sol lindos, né? Dá para ver que está bonito aqui o pôr-do-sol também, galera. Né? É um arame, tá com uma caixa de marimona aqui. Tem? Ai, 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 ai. Marimona não é comigo, não. Ah, tá. Então, galera, olha só. O banheiro masculino e feminino. É, ué. Os dois, né? Masculino e feminino. Galera, é... Então, como vocês podem ver, esse lugar... O lugar é incrível, né? É, muito bacana. Perto da estrada, né? Tem outro banheiro lá na frente. Com um solar. Olha só, galera. Olha só, galera. Então, é isso aí, galerinha. Deixa o seu like, compartilha e ativa o sino de notificação. É um prazer ter você aqui neste canal, beleza? Olha aí, galera. Então, galera. Como vocês podem ver, então, está ali, né? A escolinha. Né? E é isso, galerinha. Esse foi um pequeno vídeo para você. Se você gostou... Se você gostou, já deixa seu like, compartilha e ativa o sino de notificação. Eu sou o Renato Moreira, RM, Caçadores de Lendas Sobrenatural. Olha só. Salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo. Você é mais uma aventura. Eu sou o Renato Moreira, RM, Caçadores de Lendas Sobrenatural. E você seja bem-vindo a mais uma aventura. E agora, estamos aqui com mais um lugar bacana para você. Mais um casarão antigo, abandonado. E vamos mostrar para você como ele está depois de décadas deixado para trás. Você que não é inscrito, já se inscreva no canal que está aparecendo aqui do lado. Compartilhe e ative o sino de notificação. É um prazer ter você aqui comigo. mais esta aventura. Vamos lá. Então, galerinha. Estamos entrando aqui, então. Olha só como é que é bacana aqui dentro. Gente. E aí, galerinha. Como vocês podem ver, ainda o telhado parece que é de lona. Tem lona por baixo, né? Em cima deve ter teia. Eu não vi ainda, não. Olha só para vocês verem como é que está. Morcego. Tem pouco não, hein? Olha a cadeirinha aqui, galera. Para vocês verem. Olha aí. É. Banheiro aí e tal. Olha. Olha a galera. Muito legal. Olhando para baixo também, né? Não sabe o que tem. Olha. Está cheio de morcego marimbondo ali, olha. Tem que ter muito cuidado, galera Esses dias pra trás eu fui no casarão pra gravar E teve uma Uma agulhada Então é isso aí, galerinha Fica conosco mais nessas aventuras Que tem muito lugar bacana Pra mostrar pra vocês, ok? Aí, galera, cozinha Sempre Com fogão de lenha Antigo, pra vocês verem As panelinhas aí, galera Fortinha Um armário bem antigo também, galera Vamos lá então Mostrar aqui pra vocês Vou pegar aqui Um colchão aqui, ó A dispensa, né? A dispensa E morcego Tem pouco na água Vamos aqui pra fora Então agora, né É o pôr do sol lá, galera Olha pra vocês verem Que trem mais lindo Vai lá Nossa, lindo demais, galera Vamos ver Vamos ver Você aí, galerinha Você que gostou Vou finalizar mais esse vídeo Aqui pra vocês É muito bacana Olha pra vocês verem Como é que é o local Chique demais Todos os finais de semana Estamos aí, então Com mais uma aventura Trazendo Novos conteúdos pra vocês E já já temos mais Um Pra gravar e mostrar E finalizar o vídeo Ok? Então Fica conosco mais Esta aventura Eu sou Renato Moreira R.M. Caçador de lendas Sobrenatural Um grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Vão de favor Of the thrill Of plunder Porned together For the clan And kin Clank of hammers And the crush Of thunder Pound With a Thank you